o que você está fazendo olha aí estamos limpando para pintar de preto vai virar a mini moto do bate mas vai virar o que menino você ouviu não preciso falar de novo grosso volta a gravação aí que você vai ver não existe repite aqui é uma tinta vinite é uma tinta base que nós usamos para não descascar o motor entendeu onde você jogar o preto posto é uma tinta base é tinta própria para o automotivo automotivo é agora é a parte do motor está ficando preto também é toda preta meu amigo a gente não alivia não o ar já ficou pronto pretinho agora a parte do motor e assim a pop vai ficando pretinha aqui na oficina do neto em natal old school neto é isso a oficina old school e aí galera como falou antes né e agora agora ela ficou preta e não é de sujeira não tá é preta que nós aí pintamos ela toda de preto ficou negra mesmo ficou preta ficou a mini moto do bate uma negona fala galera então estamos aqui ó natal na oficina do neto neto muito obrigado aí pelo tempo que você disponibilizou essas coisas não é de uma hora para outra mas o neto deixou o tempo dele aí nos afazeres deles veio pintar a moto então vocês podem ver agora pode estar toda trinta graças a nossa mulher valeu meu amigo obrigado aí pelo tempo foi ótimo para entrar com vocês para não ter morado nem valeu aí hein o dia da maldade os dois pôpeiro andando de carro quem diria hein mas é pelo bom motivo é as motos captaram tá reformada é aquele momento aqui é sei não acho que é dois coxinha hein só que não e aí galera e aí galera estamos aqui apresentando para o gelé e para nada a ginga que vai surgir aí depois a ginga com tapioca aqui na praia da redinha com um pescador como é seu nome irmão Fabiã que está aqui dando trato aqui na ginga já tem bastante aqui também e aí gelé vai comer uma gingazinha agora hoje vai ser uma ginga frita aí rapaz aqui ó na praia da redinha em Rio Grande do Norte natal com a companhia excepcional aí do Outublet tem que dar assim muito bom aí o pescador aí obrigado aí por ter deixado aí fazer esse vídeo aí tá comendo coisa boa na Europa chegou hoje de manhã Trasquinha uma prática miserável não e a faca ele só dá um trato e aí galera estamos aqui ó na praia da redinha do Norte natal ficou aqui o barco ó olha o canto de ginga aí é ginga demais mano aqui é assim é o prato típico aqui do Rio Grande do Norte a ginga olha aí ó vamos olhar daí valeu aí galera ponte lá ao fundo um abraço e aí tá aí ó pegando ao vinho aqui ó as carinhas da chuva aqui no barco de marco e aí ó é acho que aqui no Rio Grande do Norte é na praia da Redinha não tem um lado não tem um outro lado é é muito lá atrás é isso que pode passar aí ó dá ginga Muita ginga não tem dia é Ai, que salto! Deixa eu passar aqui na frente, tá? Deixa eu ver! Corre! 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 Amoooooooooo! É não! Não! Turfista! Olha cara! Aprenda mais um! Vai na aula! Eu tô fazendo ser padrão aqui? Eu tô falando pera mesmo pra você! Mas você tá fazendo pros outros... Esse é melhor! Então aprende a fazer o que? Já que você é rock and roll, faz amor. Rock and roll. Nós Corinthians. Corinthians também. Não é prazer não? Não, prazer não. Volte aqui pra bater a foto agora com o Bileco. É um saco de redinha. Olha aí, um saco de ginga. Boringão, vai. Fala galera, casal top de pop hoje em Natal, Rio Grande do Norte. Com o Nildo Botafogo aqui, meu irmão. E o gentil Pileco aqui, ó. Um honro, prazer. Duas pop juntas aqui, se juntando. Essa tem história. Essa está começando a fazer as histórias. Nildo, meu irmão, obrigado por receber na sua casa. Esposa ao filho. Foi muito bom estar com vocês. Pileco, a estadinha de vocês aqui foi maravilhosa. Foi muito bom. Muito obrigado aí. Demos uma volta na redinha. Apresentou a ginga pra gente. Levou nós pra todo canto aqui em Natal. Fizemos um grande passeio, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Obrigado você por estar sendo protegiando aqui em nossa terra, cara. E se Deus quiser a gente se encontra lá em Condor de novo ainda esse ano. É, porque todos os caminhos levam a Condor esse ano. As pequenas notagens vão estar em Condor. Isso. Nildo, meu irmão. Manda um abraço pra galera lá. Um abraço aí pra rapaziada, pra galera toda. E o seguinte. Agradecer primeiro ao nosso Comandante Supremo pelo privilégio de um momento como esse. Ao lado de duas lendas vivas do motociclismo. É uma satisfação, um prazer nosso. Muito grande do Motoclube Escórico Solitário. Tem aqui na nossa sede, né? Um lanche recheado com muito amor, muito carinho, muita saúde e muita paz. Beleza? Parabéns por esse... Por viver o motociclismo em toda a sua essência. Com toda a realidade. Falou, meu irmão. Um abração. Galera, isso aí é motociclismo. Isso aí é história. Isso aí é geléia e Natália, casal top de pop. Valeu! Meu irmão, muito obrigado aí. Pileco, meu irmão. Fala, galera. Estamos aqui com o gentil Pileco. E voltando ao tempo, é... A gente vê aí uma galera viajando de pop direto e tal. E, inacreditavelmente, o percursor das viagens de pop está aqui. Como eu descobri hoje. A pop, ela foi a primeira pop, segundo o Pileco, ou vendo. Ela foi lançada em 2006, né, Pileco? 2007, o Pileco já fez uma viagem de quase 2 mil quilômetros de pop. Nós estamos falando em 2007. Entendeu? Então, assim, a viagem de pop para a maioria que está vendo as pop rodar na estrada, as pop viajando. Acho que começou em 2015, 2016. O Pileco, em 2014, 2015, fez o diaporte de pop. De pop, em 2015. Então, para vocês verem que a viagem de pop começou com esse homem. Você está entendendo? A viagem em uma pop a nível Brasil, mostrando que modo pequeno vai em qualquer lugar, começou com o gentil Pileco. É uma honra, é um prazer estar com ele aqui. Então, a maioria da galera que segue, que viaja de pop hoje, está seguindo os passos desse homem. Entendeu? E, às vezes, a gente não sabia. Eu fui conversar com ele hoje. Já sabia que em 2015 ele tinha viajado. Quando a gente esteve na pizzaria em 2015, ele falou, Acabei de chegar de uma viagem, até tinha feito um buraco lá na pop para abastecer. É. Que era uma inovação na época. Pô, mãe, é louco. Comprou o banco, não é mais fácil, não tem que tirar bagagem. E hoje, conversando com ele, ele falou, não, Angela. Em 2007, eu comprei a minha primeira pop. E eu fiz quase dois mil quilômetros aqui no eixo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Esse eixo aqui. Fiz uma viagem de quase dois mil quilômetros. Na época, uma pop era um absurdo. Porque naquela época, as motos... Primeiro, você via poucas motos na estrada, para começar, né? Tinha poucas delas, principalmente. Não, e moto, qualquer moto. Os motos naquela época viajavam muito pouco. E uma pop, menos ainda. Então, galera, conheço nossa amiga aí, ó. Conheço não, o Brasil inteiro conhece. A América do Sul, todo conhece. O mundo conhece. Porque com a internet, com a facilidade, o mundo conhece esse homem. E a gente vai se encontrar em Condor de novo. E hoje eu tive a honra, o carinho, o prazer de viver horas maravilhosas com esse homem aqui, com gentil Pileco. Que a gente se esperou desde 2015. Eu já falava um dia, eu vou ter que fazer uma viagenzinha de pop. Só que a gente está fazendo uma viagem grande. Não chega perto dele, que ele fez a América do Sul toda. Já fez o Iapoc, já fez... Não dá nem para falar o que a poposa foi. Hoje, até nós estávamos falando aí, a poposa tem que sair da mão do Pileco e ir para uma vitrine. Ficar lá para a galera ver o que é uma pop. Né, Pileco? Valeu, meu irmão. Obrigado aí por esse incentivo a gente aí. A gente se espelhando em você, né? Porque a gente jamais vai ser igual a você, como hoje nós estávamos conversando. Ser igual é muito difícil. Ser igual ninguém é igual a ninguém. Porque cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de agir. Então, às vezes, eu nunca vou conseguir ser igual a ele, né? E talvez eu me frustre por isso. Mas eu estou me espelhando nele, me espelho nele. Como várias pessoas se espelham nele. Como em algumas coisas eles se espelham em outras pessoas. E assim vai. Com certeza, Gerardo. Principalmente vindo de você, cara. Estou aqui arrepiado e agradecido demais por todas essas palavras. E saiba que você é inspiração para todos nós, cara. Grandiosamente, quando é uma pessoa que faz sua etapa de vida, chega na sua aposentadoria. E fico muito feliz, cara, de estar aqui conversando com você, tendo essa oportunidade. Que, para mim, você é o único verdadeiro nômade que nosso país tem, cara. Isso aí é grandioso. E como você citou mesmo, que a gente nunca vai ser igual. Nem eu, nem você, nem quem está assistindo esse vídeo. Mas que quer pegar a estrada, que quer desbravar. É sempre fácil de pegar a estrada. Difícil é fazer a primeira viagem. Depois que fizer, meu irmão, vai ser ferrado por esse cupido aqui. Que é a estrada, né? Que, independente da cilindrada. Que também temos grandes amigos aí com motos grandes. Que tem um coração bacana também de se conversar. Não tem muito preconceito. Mas, fora isso, meu irmão. Eu só tenho a agradecer as suas palavras, meu irmão. Valeu, Pileco. Muito obrigado aí, galera. Isso aí é mais uma história aí do casal Top de Pop Geléia e Natalha. Tchau. 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 Tchau.